Tudo a mais Já não posso, não consigo esconder Impossível controlar minha vontade de você É maior que tudo e tudo bem Acredito em mim Já mudei E provei que não sou mais nem sei Eu duvido que isso tudo não seja amor Meu amor Eu quero saber se você não quer me beijar Olhar pra mim E agora sou o que você sempre quis Te ver assim Linda, tão linda Pra mim Linda, tão linda Pra mim É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis Oh, não dá mais Já não posso, não consigo esconder Impossível controlar minha vontade de você É maior que tudo e tudo bem Acredito em mim Me amusei E provei que não sou mais nem sei quem sou Eu duvido que isso tudo não seja amor Meu amor Eu quero saber se você não quer me beijar Olhar pra mim Duvido você negar Que agora sou o que você sempre quis Te ver assim Linda, tão linda Pra mim Linda, tão linda Pra mim É tudo o que eu sempre quis Uhul Filquinho Me dá um abraço aqui forte, meu Eu quero saber se você não quer me beijar Olhar pra mim Duvido você negar Que agora sou o que você sempre quis Te ver assim Linda, tão linda Pra mim Linda, tão linda Pra mim É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis É tudo o que eu sempre quis